Bom, nesses últimos dias foi publicado um artigo que deixou muita gente chocada. Os caras conseguiram treinar uma rede neural que gera imagens em sequência que permitiriam que a gente jogasse o jogo Doom como se fosse o jogo real. Só que no fundo é uma inteligência artificial que tá gerando o negócio. Sim, é uma coisa extremamente doida e extremamente revolucionária. Porque da mesma forma que a gente tá conseguindo gerar imagens e vídeos usando IA, agora o pessoal tá conseguindo gerar jogos. Gerar imagens frames por segundo tão rápidos em que é possível jogar um jogo usando esses modelos de IA. Então vamos falar sobre isso nesse vídeo. Bom, diversas notícias aí surgiram nesses últimos dias de que conseguiram criar uma IA para rodar Doom. E a IA se chama Game Engine e que usa como base o Stable Diffusion, aquele modelo open source de geração de imagens. Assim, essa questão de rodar Doom nas coisas é uma coisa meio clássica, né? Sei lá, a galera já colocou Doom pra rodar dentro de um Apple Watch ou dentro de calculadoras. Qualquer tipo de dispositivo esquisito, a galera já conseguiu fazer Doom rodar no negócio. Tinham até conseguindo fazer o Doom rodar usando bactérias recentemente. Até fez um vídeo sobre isso. Conseguiram até fazer o Doom rodar dentro de um teste de gravidez. Então virou meio que um esporte, né? Fazer o Doom rodar em dispositivos estranhos. Mas bom, publicaram esse artigo aqui recentemente. Diffusion Models are Real-Time Game Engines. Onde eles criaram esse negócio aqui chamado de Game Engine. Que seria uma engine de jogos que funciona inteiramente usando uma rede neural. E que permite você rodar o negócio em tempo real. Numa taxa de 20 frames por segundo. E assim, os caras publicaram um vídeo do negócio. Olhem só isso daqui. Não tem como dizer que isso aqui não seja real, né? Mas no fundo, isso aqui foi gerado por uma inteligência artificial. Cada frame desse vídeo aqui foi gerado por uma IA e colocado em sequência, o que dá a impressão que tu tá jogando um jogo realmente. Talvez para os olhos mais afiados vão conseguir reparar que tem alguns frames ali que talvez não sejam perfeitos. Mas cara, pra mim isso aqui tá perfeito. É o Doom isso daqui. Nunca diria que isso aqui foi gerado por uma IA. Cara, a perfeição do negócio é absurda. Tá, mas como é que os caras conseguiram criar esse negócio? Como é que eles treinaram essa IA aqui pra conseguir fazer o Doom rodar no negócio? Mas basicamente pelo que eles falam aqui no artigo. Eles queriam construir um gameplay humano. Mas que isso seria impossível dado a escala da quantidade de dados que eles precisariam. Então eles criaram um agente pra jogar o Doom e recolher esses dados. E armazenar esses gameplays pro treinamento do modelo. Então eles criaram aí esse agente que ficou jogando o jogo pra conseguir ter acesso ali a imagens de cenários variados. Pra maximizar os dados de treinamento. E daí como nessa imagem aqui ilustra. Eles recolheram então os frames de diversos jogos ali. Treinaram o modelo em cima disso. E também as ações do teclado. E no fundo o que a IA tá tentando fazer é prever o próximo frame de uma imagem. Usando como referência os frames anteriores. Aí tem um monte de técnica ali de redução de ruído, enfim. Então com base nos frames anteriores do que tá acontecendo ali no jogo. E com as ações que a pessoa ou que o agente estaria clicando. Eles conseguem prever o próximo frame da imagem. Então no fundo o que a gente tá vendo ali quando a gente vê aquele gameplay. É como se fossem diversas imagens. 20 frames por segundo de imagens sendo geradas. E o algoritmo tá sempre tentando prever a próxima imagem. Com base no que tá acontecendo. E com base nos cliques ali que o jogador está fazendo. E é bizarro porque isso realmente funciona né. A gente vê que a ideia não é uma coisa absurda. Mas que na prática isso dá certo. Então eles treinaram uma IA com sei lá milhares de horas de jogo. E tão prevendo ali o próximo frame da imagem de uma forma muito rápida. O que dá a impressão que tu tá realmente jogando o jogo. E assim muita gente achava que ia demorar muito tempo pra gente chegar nesse estágio aqui. De conseguir ter uma IA que consegue gerar imagens de uma forma tão frenética. 20 frames por segundo. Mas a gente vê que esses modelos de imagem e de vídeo tão avançando bastante. Por exemplo nesse post aqui. Que foi publicado hoje inclusive dia 28 de agosto. Na Andreessen Horowitz. Que é uma empresa aí de venture capital americana. O Jonathan Lai publicou esse artigo aqui. A próxima geração da Pixar. Como a IA irá juntar filmes e videogames. E eles comentam aqui sobre várias tentativas né. De empresas aí. Startups que tão tentando desenvolver isso. Utilizar inteligência artificial pro desenvolvimento de jogos e de vídeos também. E que por exemplo nessa imagem aqui. A gente consegue ver todas as empresas que estão trabalhando nisso atualmente. A OpenAI por exemplo com Sora. Mas também a Runaway. A Luma. A Hedra. A Pika. Mid Journey. E várias outras ali. E até essa IA Luma. Que tem muita gente comentando sobre isso recentemente. Olhem a qualidade disso daqui. É muito impressionante. Um novo modelo de IA que é realmente muito bom pra criação de vídeo. Talvez até melhor que o Sora que a OpenAI tá demorando anos pra lançar o negócio né. E assim. Bom. Talvez rodar o Doom seja uma coisa mais simples. Porque afinal é um jogo aí que tem mais de 30 anos talvez. Só que como é que será que funcionariam os jogos maiores? Convenhamos que é impossível atualmente treinar um modelo por exemplo. Pra simular o GTA V. Ou quem sabe talvez até o GTA VI né. Que nem foi lançado ainda. Mas assim. Convenhamos que seria impossível treinar uma IA atualmente. Que tenha tal capacidade. De gerar um mundo tão complexo quanto é o mundo do GTA. Só que eu acho que a grande questão. E uma coisa que a gente vai ver de forma mais recorrente. É talvez o uso de IA muito em breve. Talvez não em todas as partes de um jogo. Mas em algumas partes em específico. Principalmente para componentes menores de um jogo. Ou talvez para NPCs por exemplo. Se por exemplo a gente pega aqui um modelo simples. Aqui no Replicate. Que consegue construir personagens de forma consistente. Como por exemplo aqui ó. Tu passa uma imagem aqui pra esse modelo. E ele vai gerar aqui várias imagens dessa mesma modelo aqui. Só que em posições diferentes. Isso era um problema grande pra IA né. Era muito difícil fazer isso. Tu gerar personagens de uma forma consistente. Só que isso aqui ó. A gente consegue ver que meio que já superamos isso né. A gente consegue gerar isso facilmente. A gente passa ali uma imagem. E a IA já consegue gerar esse personagem aqui em posições diferentes. Então pra construção de NPCs. Isso é uma coisa que já tá praticamente resolvida. Eu lembro que uns anos atrás lançou esse jogo aqui. O New World. Que teve um hype absurdo. Eu lembro que eu comprei o jogo na pré-venda. Porque eu achei que ia ser muito massa. Porque era um jogo construído pela Amazon na época. Porque os caras gastaram milhões pra construir isso daqui. Só que o jogo era muito chato. Porque era um jogo extremamente repetitivo. Os personagens eram todos parecidos. Todos os NPCs eram os mesmos praticamente. Até o mapa do jogo. Os caras simplesmente deram um Ctrl-C, Ctrl-V. Só que atualmente com essas tecnologias de IA que estão surgindo aí. Pode ser que esse jogo. Se fosse construído agora. Talvez ele não fosse tão repetitivo assim. Porque seria muito fácil criar infinitos NPCs diferentes. Com ações diferentes, rostos diferentes. Usando esses modelos de IA. E tem uma empresa, uma startup, trabalhando exatamente nisso. A Hedra. Olhem esse vídeo aqui. Eles estão construindo personagens, NPCs. Usando inteligência artificial. Que conseguem conversar ali e interagir. No fundo é um vídeo, né? Mas que isso aqui poderia ser aplicado pra um jogo facilmente. E é até engraçado que no início do ano eu fiz essa postagem aqui no YouTube. Mostrando o modelo Pika. Que tinha uma qualidade horrível. Sei lá, o negócio gerava um vídeo. Mas era inútil isso daqui. Não dava pra usar isso daqui. E alguns meses depois a gente já tem isso daqui sendo gerado pelo Luma. Um avanço extraordinário. Então enfim, agora a gente tem um modelo que consegue rodar Doom usando inteligência artificial. E muito provavelmente isso daqui a pouco vai estar em todos os jogos. A gente nem vai perceber. Mas várias partes dos jogos que a gente jogar vai ser um modelo de IA. Que vai estar gerando aquela imagem ali. Cada frame ali que a gente vai estar vendo vai ter sido gerado por uma IA. Sei lá, eu imagino que no curto, médio prazo. Não serão os jogos inteiros que serão construídos assim. Provavelmente apenas partes dos jogos utilizarão esse tipo de tecnologia. Vai ser uma coisa meio híbrida. Serão utilizados os cenários 3D tradicionais dos jogos. Junto com esses modelos de IA para algumas partes. E isso vai ser um avanço absurdo. Porque vai permitir criar cenários de forma completamente generativa. Que vai realmente transformar completamente os jogos que a gente conhece. Vai ser uma experiência completamente nova. Bom, pelo menos essa é a minha opinião. O que é isso vai ser um avanço. O que é isso vai ser um avanço. Vai ser um avanço. Pode ser uma Roda 형 pode pensar que não adequar VRS.